E aí pessoal, falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site da história do xadrez sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir o ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então também vou falar, além do ChessBase 16, que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais. Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto de ChessBase. Beleza? No mais é isso aí. Eu acho. Acho que agora é o oitava rodada isso. Tô com 4,5 e 7. Tô jogando contra a Garota Maluca 99. Olha o nick da pessoa. Olha o nick da pessoa. Eu podia ganhar o peão de D4, mas ia ser arriscado. Eu achei melhor me portar de maneira mais confortável. Engraçado que ontem, numa aula que eu dei para o ChessFlix, eu analiso uma posição parecida com essa, assim, claro. Na verdade, assim, diferenças cruciais, mas uma partida famosa do Kalsen contra o Fedosev, jogada em agosto de 2021. Era muito parecido com esse tipo de posição, só que a Garota Maluca aqui tá jogando um pouquinho só pior que o Kalsen, né? Não sei porquê. Jogar um pouquinho pior que o Kalsen. Como é possível, né? Desde quando eu acompanho essas lives, eu só jogo a Karokan. Ixi, eu tô sendo uma má influência, hein? Tô brincando. Não, assim, a Karokan, é claro que eu sou suspeito pra falar, mas ela é uma abertura que eu acho, assim, ela é fácil de aprender. Ela não tem falhas estratégicas, tipo, igual a Escandinava tem, por exemplo, sabe? Sai com a dama, cedo, essas coisas, entendeu? E a abertura sólida, pra quem é... Eu imagino que você é iniciante, né? Não tenho certeza. Eu chutaria que é, né? Pra quem é iniciante, é... Pera aí. Pera aí que agora, é... Pra quem é iniciante, é bom ter abertura sólida, entendeu? Assim, não é a única opção de levar a vida, obviamente, né? Tem gente que já pensa o contrário, que acha que tem que jogar que nem um Mikhail Tal, né? É outra forma de ver a vida, né? Mas... A questão é essa, entendeu? Agora eu vou jogar esse. Se ele der o gafo, eu tenho esse intermediário. Então, assim, a Karokan, ela é sólida, fácil de aprender, E não tem nenhum... Não tá cometendo nenhum crime ao xadrez, entende? Diferente de aberturas igual a Escandinava e outras coisas do gênero. Ficou claro? Olha o Bispo C2 chegando, a cavala. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma Karokan perfeita, né? Consegui fazer tudo que eu queria, né? Agora, qual que é o plano? Não estragar. Não estragar as coisas. Porque, às vezes, a gente constrói uma porção... Incrível, e depois estraga, né? É, eu não devia ter deixado essa cravada acontecer. Essa contra-cravada, né? Isso aí foi meio burrice da minha parte. Mas... Nada que não possa piorar, né? Vou jogar esse. Ah, a porção ainda tá magnífica aqui. Nossa, jogou esse? Moça! What are you doing? Não, pera aí. Eu tenho até esse, se quiser, né? Acho que eu só vou tirar o cavalo, não? Why not? E vim com a torre pra D7. Pronto. Pode ser... Existe uma minúscula possibilidade de eu estar estragando a partida. Não, minúscula não. Uma grande possibilidade. Porém, eu acho que a porção da minha rival ainda é um lixo. É um lixo monumental. Estrutura de peões dela é lamentável. Mas é aquela história, né? Que os... Os camponeses antigos diziam, né? O jogo é jogado, o lambari é pescado, né? Quem nunca ouviu um camponês falando isso, né? Bem... Bispo aqui, eu ganho um peão. Dá pra tomar ali. Dá pra jogar esse. Acho que eu vou jogar esse, né? Provavelmente é um crime, mas eu vou jogar. Trocar as damas com o rei dela. Ué, mate? E esse mate aqui, moça? Você tem rei também, mocinha. Ô, crazy girl. Entendeu nada da caroquinha, hein? E aí, pessoal? Também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com E aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site. Aqui tá, inclusive, na tela o WhatsApp da Casa Xadrez. Só mandar o WhatsApp direto aí. Esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, né? É só clicar aqui em eu quero. Aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa quanto o meu currículo. E, claro, esse aqui é o site. Você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais, né? Então é isso aí. Quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com É nóis aí. Valeu!